Olha a rosa na janela Sou um sonho pequenino Se eu pudesse ser menino Eu roubava essa rosa E ofertava todo prosa A primeira namorada E nesse pouco quase nada Eu dizia o meu amor, o meu amor Olha só o fim dando lento Sou um sonho de adulto Minha voz na voz do vento Morrindo em busca do teu vulto E o meu verso em pedaços Só querendo o teu perdão Eu me perco nos teus passos E me encontro na canção Ai amor, eu vou morrer Buscando o teu amor Ai amor, eu vou morrer Buscando o teu amor Buscando o teu amor Buscando o teu amor Ai, amor, eu vou morrer Buscando-te, eu amo Ai, amor, eu vou morrer Eu vou morrer buscando o teu amor Ai, amor, eu vou morrer de muito amor Amém